O que é o Eduardo Caetano? 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 tudo bem? Olá, de novo? Já estamos a emitir ao vivo, está bem? Eu sei que você vai lá. Sim, isto é um aplicativo que estamos a usar, se conseguís usar melhor. Eu consigo usar, consigo ver-vos, mas custou o fome. Ficava um quest, tive que subir level up. Vamos a ver se não aparece aqui ainda mais gente, que não sei porque agora no Donautas, sem querer houve um convite, então aparece toda a gente, não sei porque, do RPG. Vamos ver se... Se começar a aparecer toda a gente de travestis, pronto, de travestis ou de striped, aí podes começar a preocupar, enquanto fores gente do RPG estás bem. É até eu descobrir o botão de expulsar, quando eu descobrir o botão de expulsar está tudo bem. Isso é fácil, levantas-te, viras-te ao contrário, baixas as calças gigantes, que pescursas toda a gente. Muito bem. Estava no mesmo sentido a tua foto. Bem vindo. Ricardo, o que é isso que eu quero dizer agora então? Bom, eu vou aproveitar para chamar a atenção que já saiu o episódio de 10 do Mais RPG, já tem dois dígitos. Um dos participantes está mesmo aqui connosco, o Júlio Matos, mas também o Tiago Ackbar, que fala muito sobre ficção científica. Eu acho que é sempre aquele tema que não se vê muitas vezes abordados, só raramente em alguns podcasts é que se vê falar sobre RPGs e ficção científica, por isso fica-se chamada a atenção, já sabem o endereço é. Não está aqui o Marcos Silva para fazer para o resultado. Pois eu ia dizer, eu ia dizer ao Eduardo, que se fomos nós a fazer publicidade aos outros, não tem nome nenhum, é mesmo assim. É, funciona melhor. Mas vão a mais RPG.wordpress.com, e dá-vos parabéns ao Marcos Silva pela sua participação, neste mundo de posto podcast que está cada vez ficar mais forte. Ok, ok, e Ju, e o que é que tu gostavas de partilhar conosco? Eu quero lembrar o pessoal que vai ter aqui em Porto Alegre, esse final de semana, um evento que já está ficando bastante clássico aqui, que se chama RPG for Noobs. E eles estão começando, eles vão testar, eu acredito que é a primeira vez, a promoção que a Retropunk está colocando à disposição de todo mundo que quiser fazer pequenos eventos no Brasil, de que ela concede percentuais de desconto para todos os participantes. Ela decidiu, é uma ideia que eu estava trabalhando um pouco lá no meu blog, de que a galera aqui pedia muito livro de brinde e tal, e aí ficava meio pesado para a editora, porque era muito evento pequeno, nos eventos grandes até ela consegue comparecer com mais presença de CD Livros. e aí eles criaram esse sistema, acho que vale a pena a galera que faz evento local, dá uma olhada lá no site da Retropunk. Eu não estou ganhando nenhum bônus por isso, mas acho que vale a pena, porque dá uma empolgada na galera de receber um desconto caso queira adquirir seus livros. Dá para ganhar dinheiro no RPG? Eles disseram o seguinte, quem está organizando o evento ganha também desconto para adquirir um livro, ganha bônus para adquirir um livro para depois sortear para os seus participantes do evento. Acho que é uma ideia que a gente tem que divulgar e principalmente testar, ver se vai ser uma coisa legal. Eu não sei se eles estendem até aí o outro lado do Atlântico, também teria que perguntar lá para o Guilherme da Retropunk. Já falámos sobre isso, acho que a maior dificuldade é enviar o material, porque das coisas que eu encomendei já da Retropunk, eu tenho o Terra Devastada, do João Glojeia, e acabou por custar um pouco mais o envio, e então como custou mais o envio, talvez tenha que se dar essa diferença mesmo que se queira ter o brinde, é complicado de outra maneira. Mas de qualquer forma entrem lá, porque eu acho que a iniciativa é bem legal, se funcionar outras editoras também provavelmente vão adotar. Ok, ok. Falando dos custos que traz publicar ou não é RPG, e falando também dos dinheiros, o dinheiro que há para aí para gastar no RPG, Tiago, falando se tem algumas dúvidas estranhas do Seclar Games, ou do que tu quiseres. A gente está traduzindo Dungeon World, nem eu estou traduzindo Dungeon World, que o resto está montando aqui no meu trabalho, é um absurdo. Eu estou tentando descobrir aí as discussões de termos, né? Eu não sei o que eu vou fazendo. Ah, tem uma galera muito chata. Só tem gente reclamando o português brasileiro e o português de Portugal, eu estou perdido. Agradar todo mundo vai ser terrível. Não, essa é uma discussão que faz sempre ter... A discussão sempre ter da tradução, os termos em português vai ser sempre... Ah, mas é sempre divertido. Eu gosto de... É bom você ver a opinião dos outros, porque muita referência que a gente não pega, alguém vai acabar pegando e te falando, sabe? Então, é bom demais. Fora isso, a gente tem mais umas duas licenças aí que a gente ainda vai lançar, tem novidade boa no segundo semestre. É... Alguma coisa que eu posso dizer? Alguma coisa que eu posso dizer? Não... Se eu falar, o Rocha vai me bater, velho. É, eu vou notar aqui também. Eu também não vai ver isso, portanto. Ele é pequeno, mas invocado. Tem autores brasileiros aí que a gente vai publicar que a paragem foi anunciada, não? Rapaz... Por exemplo, o Phil. O Phil, o Phil, maldita criatura. Malditas criaturas. Esse, aliás, foi um dos meus jogos favoritos do primeiro concurso da Secular. Era o Malditas Aranhas, até então, que ele usava bem legal usando dominó, cara. Eu acho genial. Ah, as aranhas não são operativas, assim. Tem que ser criaturas no jogo. Eu acho que ele era o Malditas Aranhas, e alguém falou com ele que era só ele. Então, resolveu fazer mais monstros terríveis. Ok. E tu, Ana? O que é que tens para ir para divulgar? Ei, a pilha de livros. Não estamos só a ouvir, Ana. Olha as dificuldades do direto. Sim. Não. Não estamos só a ouvir. Então vai. Bota-o no microfone. Então vai. Quando vamos avançando então, quando tiveres o microfone, intervéns, está bem? Não. Tens de pôr o mute, não? Pronto. Ok. Então, continuando com o tema, eu já reitero as boas-vindas. Obrigado por terem aparecido. Olha, agora está a funcionar. Agora sim. Vamos ver como isto mutou-se sozinho. Bom, tenho uma novidade interessante. Estão a ver o que é que este papel é? Estão? Não. Mas eu vou pôr. Pois também não podem ficar considerado secreto. Eu fui contratada pela Postmorten Studios para escrever o mais recente suplemento deles para o Agents of Swing, na FEMES. Muito bem. Recebi hoje. Porquê? Porque aparentemente, um escritor a última hora queimou-se. Então, por que não perguntar à desenhadora? E aqui estou eu. Vou escrever um livro sobre vilões. Eu bem te disse qualquer dia em dia escrever para a Postmorten. Já estavas com os desenhos, só faltava isso. Pronto. Por isso. Preparem-se que agora eu vou começar a cravar-vos para me darem ideias no ar. E agora lá. O que é que é o Agents of Swings? Falei um pouquinho do Agents of Swings. O Agents of Swings é um dos meus jogos fetiches. Ou seja, aqueles jogos que eu quero jogar desesperadamente mas ainda não consigo convencer ninguém. Trata-se de um jogo de espiões usando uma variante do Sistema de Fate, que por acaso é a Cubicle Seven usando um dos seus jogos Star Blizzard Adventures, acho que é o que se chama. E portanto é usando aquelas séries muito típicas de Spy-Fi dos anos 60, como Os Vingadores, The Man from the Uncle e por aí fora onde agentes, portanto os pilões que trabalham para a sua majestade andam por aí fora a impedir conspirações e patos de espaço. E sim, não estou a brincar. Não, peraí, não é patos, é plantas de espaço. Ok, patos de espaço é outro jogo. Pelo menos patos na fantasia é o run-quest, não é? Corrigem-me se eu estiver enganado. Não é um run-quest que é qualquer coisa na fantasia. Pois, não sei. E tenho uma novidade extremamente interessante. Aparentemente os senhores, portanto isto é uma novidade misturada. Os senhores da CD Projekt, que fizeram o jogo de computador Witcher e Witcher 2, pegaram agora na propriedade intelectual Cyberpunk 2020 e vão fazer um jogo de RPG baseado nisso. E ao mesmo tempo foram buscar o criador original de Cyberpunk 2020 e ele não só vai assisti-los a fazer o jogo, como vai sair uma nova edição do Cyberpunk 2020 clássico. Ou seja, nada tem a ver com a versão 3, que é uma adorração e devia ser disparada para o sol. Que é aquela que tem a capa com os action figures. Que tem as Barbies. Não é só a capa, é todo o jogo. Todas as as questões de jogo são Barbies. São Barbies? São Barbies. Isso também dava um jogo. Barbies com aço, com armas e cebrapone que também dava. Alguém fez um jogo do My Little Pony para o último RPG Genesis. Não vejo porque é que alguém não há de fazer um jogo com os Barbies para este. E até há uma versão para cebrapes globes do meu pequeno pony dela. Eu sei, eu tenho. Ah é? Muito bem. Bem, então vamos continuar para a segunda parte do Donautas. Vamos falar então do possível comentário que devemos começar a fazer do episódio do Jogador Senhador, que começou com uma certa metáfora bastante interessante, da maneira como é que nós podemos desafinar e desafinar ser algo produtivo para o RPG. E como tal vamos começar a comentar esse tema. Quem quer começar a comentar? Não pode ser o Ricardo, porque se é o Ricardo a comentar o próprio podcast dele isto vai... Não, não. E aí já estamos no... Tu até queres aé ouvir, não é? Tu até queres aé ouvir, não é? Obrigado. Se tiverem alguma pergunta tem todo gosto e respondemos. Ah, isto é que é. Assim é que é. Bem, então... Como é que uma das... Uma das questões interessantes do... Foi levantada lá no teu episódio do Jogador Senhador, era como é que nós podíamos efetivamente aproveitar este desafinar, que é uma maneira que tu até comentaste comigo de não chamar erro, não é? De não tornar uma coisa bastante negativa. E a partir do erro que alguém possa trazer para a sessão de jogo, torná-lo produtivo e não haver aquele tipo de conflito de interesses, ou o conflito de expectativas serem diferentes de na sessão, que é algo que eu achei bastante interessante, porque por vezes vemos a experiência de RPG mais pela negativa do propriamente como positiva, não é? Há coisas bastante positivas na sessão de RPG, e nós temos que talvez valas a bom termo e chegar efetivamente a um consenso, não é? Como é que isso... Como é que poderemos fazer isso de maneira a levar mais à frente a nossa experiência à mesa de jogo? Quem que arrisca a responder? Está tudo por cara, não é bem? Na verdade é um tema... É um negócio complicado. Essa pergunta existe que eu pense. Eu não estou preparada para pensar. Não... Há quem diga que a conversa franca antes da sessão em tentar conciliar o máximo possível das expectativas, ter uma verdadeira conversa acerca do que é que se quer jogar, não só necessariamente escolher o jogo, mas escolher como se quer jogar, que tipo de história que se quer jogar, o modo como é que interagimos com as regras ou como é que estamos em oposição entre nós, é a melhor maneira de avançarmos essa agenda do grupo. Por vezes o que me acontecia nas minhas sessões é que toda a gente não queria só uma história de ação e de combate, criam uma história de intriga, mas no fundo não sabiam bem o que é que era uma história de intriga em RPG e acabávamos por jogar a história... A intriga era o quê? Qual era a intriga? De não saber qual era a intriga. É... Estava-se tão bastante confuso. Especialmente quando se queria jogar... Eu tive uma impressão... Eu tive uma impressão no episódio do Jogador Sonhador de que existia uma coisa ali que era meio pós início de sessão, meio que uma solução... Eu não vou dizer que é uma crítica, mas uma solução pós Ron Edwards, assim. Vocês não estabeleceram uma agenda criativa e vocês estão jogando como potencializar essa experiência, né? De forma que os desafinos, as divergências, potencializem a experiência do jogo no dia. Você falou do... O João Maniano falou agora de tentar conversar antes. Sim, sim. Bom, são duas coisas. Eu tenho uma experiência, uma única experiência muito positiva de conversar antes sobre como pode ser a sessão, que todo mundo é interessado na sessão. E eu queria só confirmar se é mais ou menos essa a proposta inicial do Ricardo com o episódio, assim. Existe ali uma referência da agenda criativa, mas eu imagino que ela é posterior, assim, ela é pós agenda criativa, eu imagino. Eu tenho a impressão. um... Eu tenho a impressão.. Póssedir já já... Estabelecer.. Um, o... O João, o João Mariano, diz muito bem que... há cerca de expectativas do... outras ou se quisermos depar as agendas criativas do desde que é inédito mas não é preciso tudo isso mas o curiosamente o o destino da senhora não é a cerca disso não é a cerca de compatibilizar expectativa é sobre o com medo de errar quando nós temos nossas capacidades a nossa a vontade de memória inteligência facilidade de expressão imaginação criatividade resolução de problemas capacidade de interpretação não chega para fazermos com que o jogo seja tão bom como nós gostaríamos de ser é esse o tema do episódio claro que ao se falar em desafinar é aquele desafinar quando estamos a tentar dar uma nota e falha-nos a voz e a nossa voz não chega lá mas também pode ser interpretado como estava a dizer o joão mariano em desafinar entre as pessoas os gostos delas irem uns contra os outros isso está fora do âmbito do episódio mas pode ser um ponto de partida para passar por aí com os outros ok eu tenho uma visão sobre isso eu sou oriundo do marketing e eu acho que esse lance de experiência tem uma literatura muito pesada sobre isso no marketing principalmente porque a gente trabalha a ideia de marketing de experiência e o lance da experiência mais ou menos exatamente isso que ele falou tu inicia qualquer tipo de evento qualquer coisa sem uma noção muito concreta do que que vai acontecer em seguida qual é a resultante daquele evento a experiência que eu tenho é quanto mais simples for a proposta quando eu disseste intriga na verdade tu deixou meio complexo é um termo complexo intriga é uma coisa complexa de tu chegar a uma definição completa do que vem a ser mas quando tu coloca essa questão da intriga é intriga num determinado espaço numa determinada lógica com uma determinada situação e todo mundo entrar de acordo fica mais difícil ou mais fácil de eu alcançar aquela nota que a gente está esperando e principalmente combinar se essa realmente é a experiência que a gente quer se a gente conseguir simplificar ela para que todos entendam porque nos jogos que eu jogava principalmente o que que me parecia que os jogadores entravam com uma expectativa sobre aquela experiência e o mestre talvez com outra diferente mas ele tinha muito poder de manipular essa experiência porque ele acabava sendo dono do jogo o mestre num jogo mais gamista assim para citar já que o Eduardo trouxe o Ron Edwards e o Alex trouxe o Ron Edwards seria essa ideia assim de que como o mestre é um ser poderoso ali ele consegue fazer com que a experiência seja o que ele quer mas se a galera não combinar de uma forma simples alguns parâmetros simples pode ser que eu lá que eu jamais vou conseguir chegar naquela nota porque eu não gosto inclusive de querer chegar nela não tenho nem interesse de querer chegar nela o que que vocês acham disso? eu acho que o que podem para o mal a tradição do centro da narração centrada neste jogo vai sempre condicionar a experiência nos jogos que se propõem a centralizar muita narração no mestre jogo mas acho que uma compreensão dos papéis que nós temos à mesa de jogo vai contribuir para haver uma espécie de uma empresa no centro acho que isso está por ver nesse sentido já alguns jogos tem isso no texto eu não sei se não estou a dizer que a questão é que não seja melhor assim ou pior não é que os jogos tem mais entrada no mestre são melhores são distribuir o autoridade que a gente será melhor não é que tudo dizer mas temos uma intenção e também qualquer com o jogo e o texto no jogo nos aconselha e nos dá ferramentas para fazer por acaso é uma coisa que o Ricardo também comentou no episódio do Jogador Senhador que é às vezes temos uma espécie de cultura de jogo que não está enunciada não está formalizada no texto mas que nós próprios vivemos e isso pode nos condicionar a essa experiência desde o início que a experiência do mestre jogo era bastante antinística dos jogadores e então nós somos um bocadinho condicionados até na nossa formatação e só agora é que vamos começando a equacionar outras maneiras e que na minha perspectiva são todas legítimas cada uma positiva para aquilo que se quer da mesa de jogo às vezes tentar forçar isso em jogos que não sustentam bem é que é complicado criar outros tipos de desafinantes não sei eu acho que eu acho que tem um momento assim esse momento principalmente que a gente está vivendo as pessoas estão procurando maneiras de tornar as regras mais amigáveis a esse tipo de experiência essa uma interação que é diferente antigamente a gente tinha essa interação que era ela era muito voltada entre os jogadores e o mundo quem jogou hoje a Forcraft vai entender a gente tinha uma espécie de um PVE os jogadores contra um ambiente é muito interessante porque o mestre provinha o ambiente e os jogadores eles proviam quase uma reação era a ideia antiga até de um quase um rail shooter você ia seguindo aquela coisa que o mestre ia guiando e mesmo que você tivesse uma certa liberdade acaba que aquela liberdade ela estava dentro de uma aventura pré-proposta hoje a ideia está muito forte eu vejo ela muito forte principalmente no FATE de você fazer com que todas as pessoas participem e que a história acabe sendo moldada de certa forma para o gosto de todo mundo então eu coloquei um se eu coloco um aspecto por exemplo de briga e um outro colega coloca um aspecto de romance nós estamos indicando o que a gente quer então em algum momento ele vai ter que ter o romance dele eu vou ter que ter minha briga e é legal quando o grupo consegue colocar isso tudo junto está rolando um quebra-pau numa taverna e o cara está cortejando uma dama ali enquanto ele está brigando com a espada com a outra mão então é eu acho que isso acaba criando um laço entre as pessoas que eu não sei eu acho que essa essa vontade que você tem de participar ela aumenta e acaba te recompensando de uma forma diferente eu particularmente gosto muito dos rpg's antigos dessa experiência do mestre e tudo mas eu acho muito interessante essa experiência nova e cada vez mais eles estão inventando o apocalipse worldman do qual o dungeon hoje é derivado ele tem toda uma experiência até da sua falha você poder definir a falha ou o mestre poder definir a falha dependendo do movimento que você usou então eu acho que você vai buscando uma interação entre as pessoas exatamente para buscar essa experiência positiva já que essa aventura não está te agradando mas você tem uma ferramenta para que ela te agrade um pouco mais mas sem ferir até a diversão dos seus amigos eu acho que mais ou menos nessa área que a gente está indo hoje em dia e aqui tudo que você está agora que é uma coisa é 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 eu eu agora eu é é é é é um bocadinho da mudança de paradigma entre a autoridade do mestre de jogo nestes novos jogos que vão aparecendo a ser partilhado entre os jogadores é poder narrativo. Sim, quer dizer, acabámos de por ir nesse sentido, acho que é daqui o que introduzi, e como nisso muda um bocadinho a experiência, pode ser mais construtivo ou não, não é? Obrigado, é isso que estávamos a falar. Sim, o pouco que tenho a dizer sobre isso tem a ver um bocado com a minha experiência de fiasco nestes últimos encontros mensais que temos feito aqui em termos de roleplayers de Lisboa. E algumas coisas, eu li outro dia, não exatamente todo, mas acho que foi num blog qualquer na onda do story games e que, acho que é um artigo chamado, qualquer coisa, our table is round e, bom, já não lembro, eu já encontro o link e se calhar já ponho, mas tinha a ver com, num jogo em que não há mestre de jogo, e isso foi uma ideia que me agradou muito, num jogo em que não há mestre de jogo, toda a gente na mesa sente o jogo como seu, ou seja, não há uma pessoa que seja dona do jogo, do que vai acontecer, não há aquela pessoa que teve duas semanas a preparar o jogo e tem ali já uma cena bué planeada e vai acontecer assim e vai acontecer assado. E, portanto, nós, os outros jogadores deixamos-nos ir um bocadinho em função dessa promessa, promessa de que algo vai acontecer e, portanto, às vezes somos mais espectadores e propriamente intervenientes. e às tantas, geralmente se era um artigo de blog ou se era um podcast, o blogger dizia que num jogo sem mestres de jogo não há nada pré-planeado, é ótimo porque toda a gente sente o direito e a capacidade de mandar as suas ideias e a contribuição é de todos e eu acho que gera-se outra sinergia e, pronto, nesse tema é um bocado o que a última coisa é importante. Então achas que o sentido de propriedade é que anda a estragar isto tudo? O jogo é meu? Achas que isto é que está a criar umas coisas a mais... Enfim, agora eu vou ter altamente de descobrir, sobretudo, como agora já experimentou no campo, como muitas vezes dar demasiado poder aos jogadores, eles próprios não o querem e é por isso que jogos como, por exemplo, Houses of the Blood, onde os jogadores determinam o destino dos personagens em muitas formas, empanca muitos jogadores. Porque há aqueles jogadores que simplesmente querem jogar a interpretação do papel. Eu realmente reparei numa coisa, sobretudo nos que seguem o, portanto, o Santo Culto de Roniano, que há uma certa... Santo Culto de Roniano... Portanto, nós somos jogadores, mas como o mestre de jogo tem poder sobre a história nós também o queremos. E eu tenho a certeza que há muitos jogadores assim, não há nada de mal com isso. Mas a questão é que há muitos jogadores que são ao contrário, e eu sou uma dessas, muitos dos jogadores com que eu jogo são iguais. Não há nada de mal em querer deixar o mestre de jogo tomar controle total da história, deixando o controle das personagens nos meus jogadores. E não penso que seja essa distinção que torna os jogos menos positivos. Eu não acho que é necessário simplificar as coisas de tal forma em que todos os jogos vão funcionar bem se os jogadores tiverem os mesmos direitos. É simplesmente uma situação que difere de jogador para jogador. E eu, pessoalmente, se me dizem, isto vai correr bem se eu tiver o poder, eu vou dizer, não, não tenho. Quero lá saber do poder. Eu tenho o poder sobre a minha personagem, é isso que me interessa. Se eu quiser ter o poder sobre a história, eu vou mostrar. Eu acho que a gente tem uma distinção hoje muito forte entre jogos que são voltados para a história, os story games mesmo, e aqueles que são voltados para o roleplay mesmo do seu personagem. É interessante você falar isso exatamente porque tem gente que gosta de interpretar o seu personagem. Eu não tenho vontade, às vezes, de criar uma história. Eu quero só ser um personagem naquela história e isso é muito legal. Eu gosto muito de interpretar aquele papel e forçar aquele personagem meu ou a crescer ou a cumprir um objetivo. Mas a impressão que eu tenho é que a gente está buscando, esse momento que está passando, esse empowerment dos jogadores que ele começou ali no D20, eu acho que é uma busca que as pessoas estão fazendo por uma outra experiência. Desculpa, qual é o D20? Quando começou o D20, o D e a terceira edição, né? Permite-me então questionar isso, mas eu diria que já no tempo do 7C, iniciou-se esse empoderamento dos jogadores com os chamados Drone of Ice, que permitiam, entre outras coisas, esses gastos impedir a morte de um jogador. Portanto, eu penso que esse terá sido provavelmente dos primeiros jogos, ou pelo menos mainstream ones, que terão começado a trazer isso. Mas a ideia do empoderamento, ela é uma de você poder bater a boca com, em teoria, você poder bater a boca com o mestre. Você, enquanto você, o D e a terceira edição, ele te deu uma regra que ela é absoluta. O meu personagem vai bater e vai ganhar esse bônus. É mais ou menos a ideia de você ter o controle total do seu personagem. Nesse caso, temos o World of Darkness, que em troca de um, portanto, um control power, automaticamente havia sucesso. Assim, não poder falhar de forma alguma. Isso já estaria a dar poder total ao jogador. E isso, essa regra existia desde 1996, que foi quando a terceira edição surgiu. Mas o sucesso, ele é a interpretação do mestre. O seu sucesso não é interpretado pelo seu willpower. Tipo assim, vamos supor, eu tentei pular. Beleza, você pulou. Mas como você só teve um sucesso... Então, é, você... Eu gosto dos jogos onde tem essa liberdade até pro mestre poder trabalhar. O seu resultado, até o seu fracasso, o seu sucesso pode ser trabalhado por ele. Mas, em teoria, hoje, tem um interesse em fazer com que você trabalhe o seu sucesso. Eu acho que existe uma percepção disso como uma coisa muito positiva, mas, ao mesmo tempo, isso que você falou. Tem gente que não tá querendo criar uma história. Tem gente que tá querendo jogar o seu personagem. Então, não sei até que ponto a gente tá evoluindo ou se a gente só tá mudando... Mas, se calhar, avançando. Mas, se calhar, avançando, se calhar. Porque isto foi só uma questão que eu abordei até que eu estava a abordar marginalmente. Não quero me prender na autoridade narrativa. Se deve-se ou não deve haver autoridade narrativa centrada do mestre jogo. Também há outras questões que nós podemos falar em transformar a experiência mais positiva no RPG. Por exemplo, uma das questões que foi abordada foi as próprias expectativas criadas pelo texto de jogo. E até que ponto é que o texto de jogo é, assim, uma boa ferramenta para se jogar aquele jogo. Senão poderia haver textos melhores ou jogos de RPG e muito mais bem feitos para que a experiência do RPG ser mais positiva ainda. Por exemplo, que é um dos temas que também foram abordados no episódio do Ricardo. Ricardo, queres explicar isso um bocadinho melhor nestas palavras? Sim, o que eu digo essencialmente é porque, como neste episódio eu queria falar... É um tema sobre o qual eu já queria falar há bastante tempo, mas que quando se tenta dar um nome ao tema, arranja-se logo problemas. Vamos falar sobre quais são as capacidades que são necessárias para jogar RPG. Quando lá, mal alguém começa a falar disso, há sempre alguém que começa logo a dizer... Eu não sou capaz, eu sou um mau role player, eu não nasci para ter talento, eu não tenho jeito, nunca vou ser capaz de jogar... É uma mástia! Ele é muito melhor do que eu... É uma mástia! de pessoas que estão aqui neste hangout, que querem criar as ferramentas... Isso é que é design, mas sobre design, até há pessoas que também sabem mais do que eu aqui... Para que isso seja fácil de jogar, ou aparentemente pessoas que acham que eu não tenho jeito, eu nunca vou ser capaz... se pegar naquele livro ganhou a confiança e a facilidade e isso é que são bons RPGs que são aqueles que transformam qualquer pessoa num bom roleplayer são aqueles livros que tu lês e diz eu sou um jogador espetacular eu leio isto e vou ser capaz de fazer tudo com este jogo não há nada que eu não consiga fazer isso é que são bons RPGs Tu queres um livro de autoajuda dos RPGs? De autoafirmação? Dez passos, dez passos para ser um roleplayer e a questão de que há bons ou mais roleplayers Tu não achas que é assim pedir um bocado mais se um jogo é bem feito, consegue por alguém a jogar não acaba por ser treino que faz isso experiência porque senão vais dizer que se um bom, qualquer bom livro de, não sei, sexo, torna qualquer pessoa que o leia numa máquina de estar ali então não é bem assim Sim, a prática e o treino é o segundo, terceiro e quarto segmento também do episódio Eu acho que um livro bem escrito ele queima etapas como eu falei, uma experiência bem proposta ela queima etapas se tu consegue preparar bem, talvez o mestre para fazer ou os jogadores e eles entendem a proposta de uma forma mais completa se essa proposta de certa forma for simples e ela for mais completa no sentido de entender é mais fácil tu alcançar o que tu espera do jogo acho que nisso a gente ainda está tentando evoluir exatamente porque eu vejo jogos que eram bastante centrados no mestre o livro fala muito pouco o que o mestre precisa fazer como ele precisa agir ele centra de tu ter uma regra para quando existir um conflito mas e antes de existir o conflito como é que o RPG vai andar? que eu acho que é um pouco daquela coisa que o Ricardo tentou falar sobre a transição regra ficção ficção, exatamente que os livros eles têm uma tendência ao seguinte ele te dá um cenário como o Tiago falou ele te dá um ambiente onde tu vai estar e ele te dá uma regra caso aconteça alguma coisa que tu não precise resolver só trocando uma ideia conversando com as pessoas mas e se não acontecer nenhuma coisa que precise? o que eu faço nesse meio tempo? que é um pouco do que a Ana falou ah, eu sou um personagem eu tenho uma expectativa mas eu dentro do jogo eu não sei o que essa minha expectativa vai ter lá dentro para mim colocar lá dentro da história eu acho que aí é que está a chave que o livro precisa te ajudar também a saber bom, se não há nenhum conflito o que é que eu tenho que ir fazendo e como eu posso ir fazendo isso? uma das questões também que foi abordada até nos comentários do fórum do Abort Games do RPG Chat era uma questão que tem a ver um pouco com o que tu estás a dizer que é a situação de expectativas dos grupos do RPG às vezes jogam em si pode ser outro tipo de expectativa até pode ser o comportamento ou a maneira de estar à mesa e isso cria um problema como tu estás a dizer e a maioria das vezes como é que se resolve esse problema muda-se de grupo de jogo então laranja mecânica brainwashing o que? fazer lavagem cerebral? sim mas isso há jogos para isso que chama-se Fatal? não não chama-se Fatal não não pelo amor de Deus não citem esse nome não 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 é o é que citou a questão é é que precisa haver reação para a Bob Liana terror absoluto não há coisas piores não se feita ou não pior que se feita ou não só que fizermos o RPG do Eclipse do Twilight é que por parte isso é o nosso art não o nosso art é bem não me digas mal do nosso art não não vou ao contrário a questão é não haver já ferramentas ou técnicas ou coisas que nós possamos usar preceitos para não deixar as coisas chegarem a essa situação pode ser isto que eu estou dizendo a nível de pintura em mesa de jogo pode ser até durante a história para não deixar a história quebrar mas a questão é há de haver sem problemas nós não podemos fugir aos problemas temos que nos enfrentar e se estamos ou não mais preparados para isso eu também não sei se os manuais do RPG tem que ter aquilo que eu estava a brincar com o Ricardo tem que ter todos os princípios de autoajuda e psicologia humana para poder nos lidar com as pessoas nós presumimos que estamos a jogar com pessoas maduras pessoas conscientes que sabem conversar e conciliar as agendas é uma coisa pode ser assim um bocado má e dizer mas então isto cala-te isto vai ser como as instruções no café do McDonald's que diz atenção está quente então as instruções para como lidar com pessoas isso não faz parte do skill set de um ser humano mais ou menos normal já saber como lidar com pessoas difíceis com violência por exemplo como eu resolvo tudo ontem ontem a gente estava conversando sobre isso até casualmente eu e o Eduardo exatamente essa coisa do de tu quando tu escreve o RPG por exemplo te colocando na posição tu nunca sabe o que vai acontecer lá na mesa do cara como que ele vai receber e eu vejo muito até pegando o gancho da música que o Ricardo colocou o mestre não interessa até se se ele é se o mestre é uma figura até participativa no caso porque os outros jogadores também tem possibilidade de fazer ele é meio que maestro daquele negócio ele vai ele marca o tom da aventura porque no final tem que ter uma arbitragem para ela andar ele marca o tom dessa aventura então quando tu está escrevendo tu nunca sabe qual é o tom que o cara vai marcar daquela aventura na hora de jogar isso é um pouco complexo para o cara que está escrevendo mas eu acho que não dar nada para ele ou seja não dar uma partitura para ele poder a partir dela reger a aventura é que é complicado e eu vejo muito pouco isso nos RPGs eu não sei o que vocês acham especificamente sobre isso a regra tudo bem mas a ficção às vezes é uma ficção de ambiente e não mais como mostrando bom quando você for fazer isso você pode fazer aquilo dá o cerne da coisa para o cara lugar eu tenho uma percepção de tudo isso que está acontecendo eu não sei se vai ilustrar de alguma forma mas eu vejo uma responsabilidade grande em cima do objeto do livro do livro de RPG como um responsável muito grande nessa discussão que a gente está tendo para ilustrar isso tem uma anedota de que uma vez eu estava com os amigos que já estavam mais por dentro dessa discussão de narrativista a gente encontrou com uma galera muito fã de D&D e sentou numa mesa de bar para discutir e quando a gente começou a falar desses jogos novos que eles precisavam conhecer que era muito legal a gente ficou cerca de 4 horas na mesa de bar tentando explicar para eles assim esses jogos mais simulacionistas eles são muito legais não existe um problema com isso mas existem jogos o grande problema nesse caso que existiria ali porque a discussão era assim ah não mas eu posso fazer um jogo interpretativo em D&D claro que você pode eu posso ter drama e chorar de emoção por uma experiência que eu tive numa mesa de D&D claro que você pode o problema assim também pode usar um martelo para meter um parafuso para dentro por esse argumento de dor que inclusive que inclusive a metáfora que o Ricardo usou no podcast a ferramenta para a coisa certa o grande problema ali no caso que a gente estava contando é que não é que o jogo é errado ou certo ou que existe uma forma correta de jogar ou não mas o jogo ele não te diz que você pode fazer isso e ele não te materializa isso em formas de regras ou mecânicas porque no final das contas é um jogo existe um sistema de regras uma série de mecânicas e o que começa a se discutir hoje que a gente estava tentando apontar é justamente isso esses jogos eles estão tentando te mostrar como alcançar isso através de regras então existe uma responsabilidade do objeto e aí que eu vejo que existem livros de RPG que são sublimes obras de arte e eles evidenciam isso como potencializar esse tipo de experiência que você está querendo ter então voltando lá no começo da questão da agenda ou da conversa se a gente está alinhado e a gente quer contar um certo tipo de história e aí vai a referência a metáfora do podcast você vai escolher o livro ou o jogo aquele arcabouço de ferramentas que vai te permitir ter esse tipo de experiência e isso é muito recente eu acho que perceber isso ainda é difícil para a grande maioria então o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte existe uma certa responsabilidade do objeto livro do jogo do 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 livro de RPG nem da experiência porque a gente não consegue é falar nisso Monster Hearts é derivado de se não me engano de Apocalypse World Apocalypse World mais um hack depois de The World vai ser o próximo você teve né Tiago você está com ele aí eu estou com ele aqui na mão ainda não tem ninguém coração eu acho que tem uma certa responsabilidade em cima desse livro aí ele vai te dizer como jogar esse livro já agora sobre isso uma questão para todos quiserem falar no Apocalypse World eu li o Monster Heart por recomendação da Diana e também e por causa disso também estive a reler o Apocalypse World o Vincent Baker no Apocalypse World acho que todos nós aqui somos nem que serem um bocadinho fãs do Vincent Baker mas ele usa um tom no livro do Apocalypse World que muitas vezes muita gente critica a solução dele para aquilo que o Eduardo estava a dizer é mesmo dirigir-se ao mestre de jogo falar para ele como se estivesse à beira dele e ele chega a dizer ele chega a dizer ao mestre de jogo tu não vais preparar nada para a ação ele diz isso mesmo assim não vais preparar nada e chega a dizer mesmo eu estou a falar a sério não estou a brincar é que não vais mesmo preparar nada ele diz assim diretamente o chamado Jedi Hand Trick não, não, nem é isso usa uma linguagem muito forte para impor e dirigir e dar uma série de princípios mas você está a falar com este jogo como campo por outro lado por outro lado há muitos outros autores que preferem a ideia de dar liberdade ao mestre de jogo pelo fazer o que quiser e então levá-lo a fazer mostrar de uma certa forma um pouco como o Luke Crane e o Jared Sorensen dizem Game Design is Mind Control criar assim uma estrutura de regras que se tudo estiver encaixado o mestre de jogo vai se ver levado a fazer aquilo como o designer como autor acha que é melhor uma coisa que vocês preferem a atitude de dizer diretamente ou a mais estruturada mais mais se o jogador se virasse para mim e me começasse a dizer tu não vais fazer isto eu primeiro dava-lhe com uma cadeira na cabeça e me dito sim morte ou reino se o jogador se virasse para mim se tu não vais fazer isto eu dava-lhe com uma cadeira na cabeça é assim que os mantêm na linha é mas a sério desculpem lá eu não vou começar com a grande expressão de que os jogadores são controladores absolutos de um mundo e os mestres de jogo são do outro porque se não ficamos aqui até amanhã mas a questão é esta ninguém manda ninguém ninguém fazer outra coisa fora de jogo portanto um jogador não tem o direito de se virar fora de jogo e virar para o mestre de jogo e dizer tu vais fazer isto porque eu digo que sim nem o mestre de jogo vai dizer tu vais fazer a tua personagem fazer isto portanto não venham com coisas mas aqui estamos a falar dos livros não das pessoas está bem os livros é a mesma coisa pronto nenhum livro se vira para o mestre de jogo e diz tu não vais parar a não ser que sejam regras duras e que pronto aí sim todo o sistema está baseado nisso um livro um livro não pode prever todo o tipo de jogadores e de backgrounds que aparecem numa mesa de jogo então fazer regras duras desse género que não tem a ver com o sistema e com o funcionamento de jogo em si é um bocado à bruta porque se não depois acontecem coisas giras como te aconteceu a ti Ricardo com o My Life de Master e todos nós percebemos o que é que aconteceu nessa vez não foi? vocês não estavam interessadas em jogar My Life de Master não, nós estávamos mas estávamos interessadas em gostar do Master e tu estávamos interessada em que nós não gostássemos do Master porque ele era mau mas isso só fazia gostarmos mais estás a perceber? não é o RPG certo para jogar isso existe uma diferença não é uma regra determinada do Apocalypse World que ele diz que você que quando o Vincent Baker te aborda e te fala assim você não vai fazer isso você vai fazer isso ele não está abordando de uma forma da regra do jogo ele está como autor te falando assim para esse jogo dar certo você tirar a melhor experiência desse jogo você faz isso não que ele vai te proibir de não fazer isso eu sei mas se você fizer a experiência desse jogo mas não é uma regra você pode fazer tanto que o pessoal fez os hacks tipo Mozart sim ai desculpa eu acho que está a ver algum lag é de aqui isso está extremamente estranho isso está a ver muitos lag porque então tu paraes de falar quando eu já parei de falar há 5 minutos eu vou tentar olha se calhar sou eu que estou acidentalmente vamos deixar as outras pessoas falar também o lag está a fazer uma chamada de que as pessoas nem todas estão a falar algumas estão mais caladas que outras cala-te não eu tenho poder eu não fui eu estou aqui estou em cima estás aqui outra das possibilidades eu também acho que os autores às vezes fazem é dão-nos conceitos fortes não propriamente regras de comportamento nem algo de género e há alguns autores que até nota-se bastante isso e é uma das razões que as pessoas não gostam de ler os livros de hoje por exemplo o John Wick também tem uma voz de autor bastante forte e é daquelas coisas que também se gosta ou se odeia apesar de ter algumas ideias boas por trás ele tem essa voz às vezes filtra o John Wick devia ter uma boa ideia era arranjar um editor sim isso também nada que a gente já não tivesse dito muito barato sim mas é assim esse tipo de regras se me permitem voltar rapidamente ao tema não cala-te não cala-te não me faças ir aí não podes é difícil isso é desafio deixa-me esperar até ao próximo invicto por isso pois exato depois falas comigo eu tenho que também por ser um bocado essas cenas de boas de autor acabam por ser muito dependentes do grupo de jogo que se tem é daquelas coisas que eles podem dizer para este jogo funcionar bem tens de fazer desta forma pois isso é na teoria na prática os jogadores têm aquele gostinho delicioso de nos gostar de tirar tudo de pantanas e nós temos de adaptar as técnicas os métricos a como eles funcionam e pronto e já descrevei a conversa outra vez desculpe não é o líder eu ia só avançar para o tema que é basicamente avançar uma hipótese que era que o Ricardo também levantou que é quanto mais diversidade de RPGs nós experimentarmos e jogarmos melhor é para descobrirmos até se qual é o melhor RPG para a nossa mesa para o nosso grupo apoiado graças a Deus senão estávamos todos a jogar ADD depois mas senão não ADD não estamos a jogar ADD não ADD foi o primeiro pois então alguém que se calhar quem é que tem a biblioteca maior de RPGs pode dizer viva a diversidade acho que nós todos temos bastante RPGs na nossa coleção não sei Júlia a tua coleção é muito grande o Júlio não está a responder parece que estamos com problemas técnicos acho que a ligação está a ficar em baixo não para mim está de cima também tive em baixo para momentos mas já cá estou ok estão todos a ouvir-me? sim ok estava a passar conversa com o Júlio não sei se eu me está a ouvir estás a ouvir Júlia não Rilhegar tu tens uma coleção grande de RPGs portanto achas que a diversidade é boa quanto mais RPGs melhor às vezes há demasiada escolha diz não estava não estava consigo ouvir estava-te a dizer se achas que é boa ideia esta ideia de jogar bastante RPGs e ver bastante diversidade eu sei que sim mas pronto já agora explico este lugar sim obviamente que sim mas não vou estar a repetir aquilo que já disse no episódio mas acho que sobre isto estamos todos aqui de acordo todos temos múltiplos RPGs a questão é se calhar tentar fazer o argumento falar que falar contra isso quer dizer há alguma razão pela qual queiramos estar sempre a jogar a mesma coisa quer dizer não haverá o tentando argumentar contra mim não haverá demasiado novas o culto do novo de a coisa nova que aparece seja sempre experimentada eu sou o culto do novo eu sou o culto do novo mas também as vezes a minha carteira só mas a média dos jogadores as vezes a gente sente a impressão de que eles preferem o cerne desse problema é por exemplo eu sei jogar Dungeons & Dragons e eu começo a querer adaptar o mundo para dentro de Dungeons & Dragons que é isso que a gente está falando que gera os problemas porque aquele jogo não vai atender a expectativa e as vezes as pessoas até não tem muito recurso para estar comprando novos jogos e ele começa a adaptar acho que a base do que o Ricardo comenta do coisa que eu entendi é a ferramenta certa para cada coisa é exatamente isso tem jogo para tudo ter uma determinada experiência tu vai precisar ter um jogo que se proponha a te dar aquela experiência ela pode ser bem diferente de um jogo para o outro mas ele tem algumas questões que vão sempre impulsionar ele para aquela experiência eu acho que a Davi não é isso não é coisa muito cultural talvez eu digo porque isso acontece com qualquer outra coisa usando a mesma metáfora da música um garoto adolescente que começa a ouvir punk qualquer coisa que você diz para ele além daquele limite do tipo de música que você está acostumado a escutar é ruim mas não é necessário eu acho uma coisa muito cultural aí eu toco até num ponto meio delicado mas não sei se é uma questão de maturidade ou de capacidade de percepção de que a variedade ela é positiva é uma coisa muito natural do ser humano inevitável que isso aconteça também no nosso meio no nosso nicho de jogadores de RPG a gente acha que a gente joga RPG e a gente pensa coisas que as pessoas não pensam mas acho que é muito natural a gente está acostumado com aquilo que nos deixa confortáveis acho que qualquer jogador sim sim diz não é eu acho que como qualquer coisa que nos deixe confortáveis os primeiros jogos RPG já é uma coisa meio difícil de não difícil mas uma coisa que é aparentemente difícil de se apreender a primeira experiência que a gente tem a conseguir lidar com isso usar para ser essa etapa joguei um RPG não é tão difícil quanto parece essa primeira experiência a gente vai ter ela enraizada na gente como uma coisa não definitiva mas muito consolidada e é natural que com o tempo a gente tenha resistência a princípio de experimentar coisas novas não sei sim sim eu acho que eventualmente tentamos coisas diferentes não só dentro às vezes do universo do jogo como também procurar outro jogo não porquê não não estamos te ouvir não conseguimos ouvir nada 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 não estás me ouvir? não então bem então como isto também estamos com algumas dificuldades a gente não está a gente falar quem está a tentar falar bem estava a dizer estava a dizer também já estamos perto de uma hora quase de uma hora e então se calhar vamos não há conclusão para este tema este tema é construtivo estavas tendo a ser um bocadinho caótico para as entradas e saídas houve aqui uma dificuldade técnica eu acho que tu mutaste o Tiago Fernandes porque ele está a falar e tu estás a aproximadão ele estava a falar eu estava a ouvi-lo mas tu não estavas a reagir a ele falar não sei não sei o que é que se passa tem que ver isso mas vou só íamos só para as despedidas finais já que estamos perto de uma hora de emissão óbvio o João Bojén só pediu para vocês dizer do que se trata o Monster Hearts que ele não conhece Twilight não é Twilight nada nós já falamos nisso não tenho mudado não mas o pitch é aquilo que não me convidaram a proposta é que basicamente é uma versão do Apocalipse Roll só que joga-se com uma espécie com aquela ideia dos adolescentes que podem tornar mostros subnaturais mas ao mesmo tempo tão confusos que a sua identidade sexual e então é isso é sobre isso que é uma saga há quem diga que é o Twilight feito bem ou que o corpo feito bem portanto é essa a questão é bem então vamos falar vamos acabar por aqui se calhar vamos fazer se expedirem e é deus calhar falar um bocado dos vossos projetos que é que eu quero iniciar apesar que já fizemos isso na primeira parte também portanto Tiago Tiago está aqui tão caladinho Tiago nós sabemos que está aí já acordaste? eu estou tentando absorver assim mesmo o que a turma está falando eu penso sim eu como uma dessas pessoas um último pensamento pois é eu acho que todo mundo tem que testar mesmo coisas novas para ver qual que é a experiência que vai te agradar mais e principalmente experimenta coisa que você às vezes você não joga fantasia tenta ficção científica tenta outros cenários outros sistemas uma hora você vai mesmo que você não abote com certeza vai aprender mais uma coisa para você levar para a mesa acho que é positivo essa mensagem da diversidade ok Julio qual é a tua mensagem positiva? dizer que a pessoa não tem que se prender ao jogo com que ela aprendeu a jogar que ela tem que experimentar o máximo possível criar bastante acho que a maior graça do RPG não é só jogar mas inventar coisas em cima deles e mexer e tentar alcançar a melhor experiência que o teu grupo quiser e se propor a encontrar e enquanto não encontrar o jogo vai testando outros até conseguir achar aquele que melhor se adapte a tua experiência que tu pretende ok ok e Ricardo o que é que dizes de tua justiça? eu queria dizer às pessoas que como habitual podem sempre contar com qualquer uma das pessoas que está aqui neste hangout para qualquer ajuda que necessitem que não é assim uma coisa tão complicada nunca foi jogar RPGs que é mais uma questão de se calhar timidez ou medo de alguma coisa que na verdade medo do desconhecido acho que é é só isso que facilmente se ultrapassa se calhar estamos em vez de estarmos todos olhar uns para os outros para dar o primeiro passo vamos todos confiar que seguimos em frente e para aquilo que necessitamos contamos uns com os outros somos capazes de tudo nos RPGs e não somos é mensagem positiva é mensagem positiva trabalho cooperativo e tu Eduardo o que é que queres dizer de tua despedida? mensagem positiva sejam todos independentes não eu acredito que sejamos todos diferentes eu acredito que o RPG é um tipo de jogo já tem um tempo aí que ele existe e eu acho que é mais recente o momento em que a gente está discutindo como explorar as potencialidades desse tipo de jogo e hoje em dia a gente tem vários jogos que exploram várias dessas muito poucas então se você tem interesse de contar um tipo de história específico ou de algum tipo de experiência acerca de um tipo de história crie seu próprio jogo experimente e não tenha receio igual todo mundo já falou alguma coisa semelhante e se você procure alguns jogos que provavelmente também existam provavelmente existe algum jogo que supre essa necessidade então eu acho que é meio por aí assim a gente está começando esse Hangout por exemplo é um exemplo disso a gente está começando a discutir essas outras possibilidades que esse jogo que a gente conhecia até então permitia e agora a gente pode a gente está mais com mais liberdade para explorar essas novas possibilidades então acho que não tem porque ter receio vamos explorar essas possibilidades a fundo fazer coisas bizarras estranhas que não deem certo mas pelo menos a gente sabe que não vai dar certo pois é hoje hoje para a segunda experiência da transmissão Google Hangout ao vivo isto foi assim um mega caos porque não sei como o convite foi para mais pessoas depois começaram a entrar e sair portanto ainda estamos a aprender a usar também esta ferramenta houve aí uns sons cruzados um lag toda a gente sai e entra mas é pensar no futuro e pensar em fazer sempre as coisas melhor e não ver assim as pessoas também não podem ir ao com uma perspectiva bastante crítica antes de sequer experimentarem as coisas diferentes e não podem julgar a partir de logo que as coisas não funcionam Ana queres dizer alguma coisa da tua justiça? Pá eu e coisas positivas é difícil não vais conseguir o Alain no Youtube comentou que quer que a Ana seja sempre presença fixa no Lula Nautas sim porque eu preciso sempre alguém para dizer caralhadas não é? não mas acabaste de dizer eu não podia deixar acabar pode estar sem dizer um palavrão eu sou do norte caralho muito bom está sempre alguém mais do norte está sempre alguém mais do norte exato e trago o Bruno ah peraí o Bruno nas Açores imagina os vikings se aparecerem aqui alguém da Suécia da Filândia aqui neste ponto que este é um espetáculo se nós conseguimos um sueco a falar em português aqui ele pode dizer todos os palavrões que ele quiser já nem precisamos mais basta para ser um sueco mas estava a dizer igual eu estava a dizer que isto RPGs novos é como levar injeções são coisas do diabo não dói ao princípio mas no final depois é para ter o banho ou isso ou o canto estará injeção ou isso é pela do coração muito bom essa foi a melhor definição que eu vi na vida de RPG Nova temos que escrever isso ao outro lado ah muito bom eu tenho que botar no show notes ali RPGs novos olha tu és tu com o chocolate o Eduardo com o vinho eu só comei um café portanto estou mais calmo eu estou meio mais cedo eu estou no vinho também ah ok não estou eu não preciso vinho eu estou mexendo pode tomar uma caneca de chá há coisas que estão aqui por baixo da barra e que ninguém vê enfim bem obrigado a tua presença de todo espero que isto seja uma experiência positiva no fim havemos de afinar ainda melhor a tecnologia até à próxima espero que tenham gostado ok bom obrigado digam adeus eu agora vou entregar o que diz terminar a ação e se isto acontecer não como na última vez vamos ficar sem imagens pequenos vá adeus tchau tchau